Quase tudo pronto. Os últimos ajustes nos ensaios finais para o maior espetáculo de Natal do Estado. O musical Natal de Encantos estreia na próxima sexta-feira, dia 14, às 8 horas da noite, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. É um grande público que a gente está trabalhando, esperando também. É uma equipe muito grande também, então a gente está muito empolgado. Foram coreografias bem animadas, bem agitadas, focadas em musicais mesmo, para agradar todas as idades, pegar todo mundo que curte dançar, que lembra de uma cena especial de um filme. Com uma mistura de música, dança, teatro e circo, o grupo de 54 artistas traz as principais músicas natalinas de todo o mundo. O espetáculo é inédito em Goiás e o coro de 30 vozes no estilo black americano é de arrepiar. O projeto de final de ano da Federação do Comércio do Estado de Goiás tem a direção e produção musical de Victor Hugo Igreja. A proposta é levar realmente a magia, a alegria, muita música de qualidade, levando essas artes tão incríveis que o Estado de Goiás sempre valorizou, que é o circo, a dança, o coro, que é a música e o teatro. A entrada para o musical é gratuita. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente nas unidades do Sesc em Goiânia. O espetáculo vai marcar o encerramento da campanha Natal para Todos da Record TV Goiás. Nós pensamos em todo o público para a família de verdade, então assim, não deixem de trazer a magia, o encanto do Natal, que é sempre lindo nessa época, né? Então aproveitam, venham!